Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana. Finalmente consegui fazer essa série, mas sim, não deixa de ser uma série de vídeos que eu queria desde o começo do jogo mostrando os itens que estão vindo na loja para que vocês possam vir aqui e dar uma olhada, enfim, se vale a pena ou não estar adquirindo gastando seus Opalas. Galera, não se esqueça de deixar o seu like já para ajudar o trabalho que a gente faz aqui. Se não seja inscrito, caso você não seja um inscrito do canal, se inscreva também que isso ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui, beleza? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui na primeira semana de março de 2021. A loja acabou de virar aqui em Assassin's Creed Valhalla e vamos dar uma olhada, ver o que o Reda tem para nós. E os valores também, né? Que bom te ver! O que você tem para hoje? Olha! Mano, olha que legal, galera! É, ó, o item diário, né? Você tem 16 horas para pegar o Elmo da Valkyria. Caras, esse item... Mano, eu acho que o primeiro set completo a você conseguir montar por Opala vai ser o da Valkyria. Ele é um item de loja, depois eu vou estar mostrando o preço para vocês. E, olha só, o atributo dele, o que é com todas as peças, né? Aumenta a velocidade após o mergulho das Valkyrias. É uma habilidade, depois eu vou estar mostrando para vocês qual é também. Ele aumenta a velocidade do boneco, né? Do Eivor, da Eivor. Depois que você utiliza essa aptidão. E também tem um aumento adicional de armadura e ataque. Depois a gente vai ver o percentual disso tudo, tá? Para completar, o item da semana é o torso, né? A armadura de Valkyria. Caras, muito legal. Se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, nós tínhamos aqui o manto da Valkyria. Cara, praticamente quase tudo completa. É um set muito bonito. Eu usava ele aqui, geralmente nas lives e tal. Vale a pena. Esse efígie da Valkyria, ele é um item para você colocar no seu assentamento. Eu, geralmente, vou ser bem honesto com vocês, eu não gasto com isso não, viu, pessoal? Mas aí fica a gosto de cada um, né? E para fechar, o arco de Drekka. Esse arco, se eu não estiver enganado, ele é um item que vem num pacote, né? De armas míticas. Vamos dar uma olhada na loja, só para a gente ver qual o valor de cada um, se você tivesse que pagar por relics, né? Investir sua grana lá. Quer ver, ó? Ah! E antes de qualquer coisa, né? Olha aí, galera. Eu fiz o vídeo aqui no canal. Eu falei para vocês que a Ubi ia colocar esse recolor na loja e colocou mesmo, cara. Olha aí, ó. Isso que eu falo, mano, não duvida, velho. A gente conhece o jogo, não duvida, mano. Eu falei, mano, que é, ó. Do Heart to Hero eu falei que viria em loja, que é recolor. E esse traje do Corvo Preto, que é recolor do traje dos ocultos, falei para vocês que ia vir e veio mesmo, caras. Olha aí, ó. Tá vendo? Enfim, quem gosta, né? Beleza, mano. Tipo, vai lá, tá ligado? É a mesma coisa que o item dos ocultos, né? Só que com cor diferente, uma cor preta. Mas enfim. Vamos lá. Ó, deixa eu mostrar para vocês. É pacote. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Valkyria. Ó, galera. É esse elmo que tá lá. Sendo bem honesto com vocês, eu acho ele muito bozo, tá ligado? Muito espalhafatoso, muito... Eu acho lindo demais esse conjunto, mas uso ele sem o elmo. Mas é legal você ter todas as peças, até mesmo por conta do atributo, né, galera? Então, ó. Tá lá, para vocês pegarem. Cara, eu não vi quanto relix era. Cara, relix não é opala, né? Depois eu vejo. Mas aqui o conjunto inteiro... Caramba, mano. O conjunto inteiro, o pacote inteiro é 2.000 relix. No mínimo, você vai gastar, mano, esse cara aqui, ó. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Por isso, pega por opala, tá? O torso, né? Como vocês podem ver, essa imagem eu acho que fica melhor. Ó. Eu acho lindo. Eu, sério mesmo, eu acho lindo esse traje. Eu só não uso o elmo dele. Mas eu acho muito bonito. Tá vendo aí? E aqui no... Pera aí, volta... Pera aí, volta. Cara, eu acho que ele não mostra, né, o detalhe. É, ele não mostra o detalhe da peça. Eu queria ver o quanto ele daria para nós de aumento, né, da velocidade e também aumento da armadura e ataque. Mas, ó, basicamente, é esse cara aqui que você vai estar pegando na loja. Para completar ele, fica faltando o quê? O manto que já veio na loja, né? Já veio na loja, mas com certeza volta. Os braceletes, eu não lembro se veio. Que é esses caras aqui, né? O manto já veio. E fica faltando também as calças, né? Pô, as calças desse traje aqui é muito bonito, mano. É muito bonito. Uma coisa que eu estou sentindo falta, galera, vir nas lojas, É os bichinhos, né, mano? Os animais, cara, as skins, não vem, cara. Não vem. Não está vindo, não. Pelo menos até agora, né? É, cadê o arco? Aqui, ó. Pacote de armas míticas. Esse é o cara. Esse é o cara que está vindo agora lá. Que está lá também disponível por Opala, tá? Arco magnífico cuja cabeça de dragão se impõe arrogantemente Enfrente os inimigos. Como um acrostólio enfrenta o impacto das ondas. É... O atributo dele, né? Ali, aqui no jogo chamado de vantagens. É, devido ao peso, aumenta o dano à distância. Então, quanto maior... Acredito eu, né? Quanto mais distante você estiver do inimigo, usando este arco, maior será o dano dele causado, tá, pessoal? Então, está aí, mano. Basicamente, são essas peças que vale a pena. Dessa vez, eu fico em dúvida total no que gastar. Mas se, né... Pô, Calil, dá um conselho aí, cara. O que você acha que eu devo pegar? Pega o elmo. Pega o torso. Na moral mesmo. Esses trajes são caríssimos na loja. E, pô, você tendo Opala aí a rodo... Porque eu tenho certeza que você é um cara que faz todos os eventos da Ubisoft Connect, né? Você é um cara que faz tudo que o Reda pede lá. Busca os Opalas no mapa. Ah, inclusive, galera, eu preciso trazer mais vídeos mostrando a localização dos Opalas. Pro mês que eu vou... Vou... Vou estar trazendo pra vocês, tá? Então, está aí, cara. Você, se for, né, pra dar esse conselho, realmente eu falo pra vocês completar o traje. A arma sempre é mais barata, mano. O traje é caro, velho. Então, vai lá, pega, que eu acho, sim, que vale a pena. É bacana. E é um traje que eu gosto muito de desfilar, meu. Beleza? Galera, é isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Vocês sabem quais são os itens da loja. Eu falei que depois ia voltar lá na loja pra dar uma olhada, né, nos Opalas. Mas é só você voltar o vídeo. Aí você já vai ver certinho quantos Opalas é pra cada um. Pra quem está perdido e não sabe qual é o lance, né, do Ubisoft Connect, é aqui, pessoal. Deixa ele carregar aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Eu mesmo não faço, eu preciso fazer. Mas façam o que eu falo e não o que eu faço, tá ligado? Deixa ele abrir aqui. Ó, mano. Se eu não me engano, é aqui em desafios. É isso aqui mesmo, cara. É isso aqui mesmo. Cada desafio... Deixa eu vir aqui, ó. Cada desafio desses aqui, tá vendo, ó. Você tem ali Opalas pra pegar, galera, ó. Dez Opalas. Dez Opalas. Cinco Opalas. Cinco Opalas. Cinco Opalas. E isso aqui é por tempo limitado, tá ligado? Então vale a pena você correr atrás e fazer, mano, ó. Festival do Hidromel. Participe pra ganhar esses prêmios. Tem alguns aqui que eu já fiz, ó. Preciso resgatar, ó. Tá vendo? Ó, vou resgatar o Gralha. Legal, mano. Depois eu... Será que eu faço agora? Ah, vou pegar agora, mano. Vou pegar aqui. Ó, Cinco Opalas. Recrute uns vikings de outros jogadores pra sua tripulação. Tudo isso aqui, galera, isso vai mudando, tá ligado? Vai mudando, mudando, mudando. E é legal que você vá fazendo isso todo dia, toda semana. Pra você pegar Opalas extras. Beleza? Aí não tem erro, mano, ó. Deixa eu ver aqui. Ó esse aqui, ó. Esse aqui de baixo. Realize qualquer tipo de assassinato pra completar esse desafio. Deixa eu ver. Ó, não dá pra selecionar, não dá pra ver ainda. Mas tá vendo ali, ó. Desafios da semana em andamento. Tem cinco desafios. Eu tenho um dia e 19 horas pra cumprir tudo e pegar esses Opalas aqui, mano. Então é de boa, cara. É de boa. Só ir lá, fazer. E é festa. Beleza? Deixa o like se você gostou do vídeo. Eu acho que é um vídeo que a galera tem pedido bastante, né? Então toda terça-feira, por volta desse horário, eu vou estar gravando e trazendo pra vocês. Tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!